Olá, boa noite, vencedores. Passando para dizer hoje, nesta noite, nunca foi fácil chegar ao sucesso. Não. Todos que chegaram ao topo do sucesso passaram por muitos altos e baixos e passaram por muitos percalços na vida até chegar no topo. No topo, só chega lá quem tem persistência, quem é insistente, quem é paciente e quem não desanima a face. Todos que galgaram o topo, todos que chegam lá em cima do topo, estão lá em cima, no alto do topo, passaram por muitos momentos difíceis na vida. Passaram. Passaram por muitas dificuldades na vida. Mas nem por isso eles desistiram. Mas a pergunta é, eles tentaram desistir alguma vez na vida? Sim. Porque acharam difícil chegar. Mas, a cada dia estão encontrando a motivação para continuar a caminhada. Encontraram a motivação em amigos que motivam ele. Encontraram a motivação maior em Deus. e olharam para dentro deles e olharam, não, eu consigo chegar lá. Então, para chegar no topo, para alcançar o sucesso, nunca vai ser fácil. Nada na vida é fácil. Não. Nada na vida é fácil. Só conseguiríamos conquistar alguma coisa na vida com muita luta, com muita dedicação, com muita dedicação e com muito esforço. Não é fácil. É muito difícil estar entre os grandes. Não é fácil estar entre os grandes. Tudo começa, tá? Tudo começa de baixo. Então, primeiro, quando você subir o topo, você tem que subir os degraus da escada devagar. Então, deixa eu te dizer, o sucesso vai chegar. O reconhecimento vai chegar. O reconhecimento e o sucesso, ele não vem do dia para o outro. Muitos que estão lá em cima, no topo, levaram dias, anos, meses, para chegar lá. E se você olhar e perguntar para eles assim, amigo, quanto tempo você gastou para chegar aí? Ele vai te dizer exatamente quanto tempo ele gastou para chegar lá em cima do topo. Então, a chegada no topo vai acontecer com o tempo. O que precisamos fazer é ter calma. Não adianta se apavorar. Não adianta se desesperar. Não adianta perder o controle. Desânimo sempre vai ter. Ah, mas me pergunte. Quem está lá no topo, também não tem momento que desanime? Tem. Quem está lá em cima, no alto do patamar, tem dias na vida que eles não pensam em desanimar? Sim, pensam. Mas, quando eles encontram a motivação e a inspiração para prosseguir, eles olham, poxa vida, eu estava lá no final da fila. Onde está aquele fulano? Eu estava lá. Eu era o último. Hoje, eu estou aqui. Ele encontra a motivação de ver que sempre no final da fila tem alguém tentando chegar no início da fila. Então, se você estava no início da fila e chegou, se você estava no fim da fila e chegou no início da fila, você chegou com muita luta, com muita dedicação. Então, não desista. Volto a dizer novamente, sempre, nesse canal meu, foco na mensagem. Não desista de tudo aquilo que você já conquistou. Ah, mas eu não conquistei nada. Já, sim. Você bateu um carro. Está sendo monetizado hoje ou amanhã. Já é uma grande vitória. Ah, mas resta um longo caminho. Você já andou 90% do caminho. Falta 10% para você alcançar. Então, desistir para quê? Olhe para o fim da fila. Olhe lá atrás, para o fim da fila. E veja onde você estava. E olha onde você está hoje. Por quê? Porque muitos tentaram e desistiram no meio da caminhada. Outros desistiram chegando na fila, no finalzinho da fila já. E pararam. Mas você está aí. Por que você ainda continua de pé? Porque você tem persistência, paciência. E você tem fé. E você vai chegar lá. Muitos que hoje galgaram lá em cima, no patamar. Não foi fácil para eles. Nunca. Nada na vida, gente, é fácil. Temos que ter. Temos que lutar sempre. E acreditar sempre. Que nós vamos chegar lá. Então, minha palavra para você nesta noite, vencedor. Pense em desanimar. E desistir. Não faça isso, não. Até a próxima. Tchau. Obrigado.